Mais de 436 pessoas em Vilanculo estão desalojadas em consequência da tempestade tropical Fred. A tempestade tropical Fred, que entrou em Vilanculo através do Cabo São Sebastião, com ventos de 100 com rajadas até 130 km por hora e mais de 150 mm de precipitação, deixou vários rastros de destruição de infraestruturas socioeconômicas, bem como várias famílias sem abrigo e campos de produção agrícola inundados. De 23 salas de aulas destruídas parcialmente, temos 11 salas de aulas destruídas na totalidade, temos 13 residências de professores completamente destruídas, temos 8 parcialmente destruídas. Temos em total 3 unidades sanitárias parcialmente destruídas e temos um pouco mais de 385 pessoas que precisam de... que estão desalojadas, que estão a precisar de assistência. E resultando também de 385 casas completamente destruídas e 87 parcialmente destruídas. Temos igualmente 170 km de estrada não pavimentada, também destruídas, precisa de alguma intervenção. O estabelecimento penitenciário de Vilanculo não escapou às enxurradas do Fred. Onde as águas entraram e colocaram-se até a meio da cintura dos prisioneiros, que já vivem uma condição difícil, apesar daquilo que fizeram. Perderam-se mais de 12 sacos de alimentos, provavelmente hoje passarão por alguma privação alimentar e é preciso que algum trabalho psicológico ou de acompanhamento psicológico seja feito. Até o momento do fecho desta matéria noticiosa, Vilanculo estava debaixo de chuva intensa. Aliás, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Vilanculo vai continuar a registrar chuva intensa nos próximos dias. Neste momento os ventos tendem a ser fracos a moderados. E dizer que o sistema Fred já deixou o distrito de Vilanculo, já abrandou e já dissipou. E dizer que nas próximas horas continuaremos a registrar chuvas. Hoje e amanhã, provavelmente até segunda-feira, estaremos ainda a registrar chuvas. Mas neste momento ainda registramos uma agitação ligeira no mar. Ainda é prematuro ir-se ao mar neste momento, mas já nas próximas horas poderá ser possível. Quanto à navegação aérea, também já é possível fazer-se a navegação aérea, porque o sistema já passou. Mesmo não por conta da tempestade tropical, em Vilanculo, enquanto Fred fazia das suas, foram registradas duas mortes, uma por afogamento num poço com mais de 100 metros e outra por suicídio.